Aqui, pra vocês... Oh! Foi quase! Estamos aqui na minha casa tomando, né? Eu preciso tomar banho... Já tinha que tomar banho antes... Porquinho ele! Ela é muito porquinho! Então, vamos fazer! O quê? Valeu! Cala a boca! Cala a sua boca! Cala a sua boca! Uaaaaaa! Mais um vídeo aqui no canal! Não, 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 não! Dessa vida aqui, pessoal! Mais certeza! Trazendo com vocês! Mais um vídeo! Desse MissCraft! Metira! Junto com o Jess! Mentiroso! Junto com o Isaac Games! Fala, galera! Cala a boca! Eu posso te falar uma coisa? Isaac Games? Cala a boca! Cala a boca! Cala a sua boca! Aqui, ó, pra você! Shhh! Não fala a palavra no vídeo! Senão vou... É, gente! Aqui é dois Gabriel! Aqui! É o vídeo! Aê! Bora! Cacete! Pô! Ai! Pô! 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 Foi o fiofá traseiro, tá? Ah! Tô te ligado! Pô! Traseiro! É tetra! É tetra! Minha tia pode ouvir, seu burro Minha tia pode ouvir Detrás não é palavrão Burro Tá doido? O que você tá fazendo nisso? Deve ser só ter mais um vídeo É Eu tô fazendo uma merda ali Uma merda que não dá pra fazer nada Cala essa tua boca Um, dois, três e Show Eu te mandei o Snapchat Você viu? A minha mãe te mandou o Snap O que? Você viu? O que? A minha mãe te mandou o Snapchat O que é isso? Snapchat Ah